Música Serginho, dominando pelo círculo central Todo mundo marcado no ataque do São Paulo Ele é obrigado a ir para jogar individual em cima do Djalma E o bem na ponta direita, Eriberto Valeu o cruzamento, Serginho, toque E o primeiro gol do São Paulo, Serginho São Paulo César ajudando a defesa O passe errado fica para Eriberto Renato Na disputa contra o Djalma, levando o Renato Boa chance do São Paulo Olha o gol Golaço, golaço, golaço de Renato para o São Paulo Numa jogada inteiramente individual Incrível gol de Renato Levando Basílio Chegou com tudo Eriberto Serginho, bom lance individual de Serginho Levou o Djalma, pintou o terceiro gol Serginho, 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 Serginho Terceiro gol do São Paulo E um golaço também de Serginho Uma jogada individual incrível, incrível de Serginho Prepare A categoria do Serginho ao livrar-se de toda a defensiva 30 segundos Paulo César Ainda o Paulo César Com Getúlio Paulo César recebeu livre, livre Olha o quarto gol Paulo César Mas ficou fácil demais Incrível Parece que ficou cochilando, dormindo a defensiva do São Paulo Na tabela de Getúlio e Paulo César Veja bem como ficou livre o Paulo César Música Música Música